Onde? Dentro do... do quadrezinho aí Ai, entrou no cruzinho, entrou no cruzinho Cagru da porra Que cara cagada, véi Caralho Fugirinho tem dois caras pra aqui Tá aqui Fugirinho Era o Kaiju Nossa Senhora Ai, que dor de cabeça Nossa Aqui também Senta, é o dele A p... P... Que gordo Que p... É essa gordo Vai se f... Eu to bem viado Pra mim, se quiser restar, né? Eu não tenho como, cara Tem lobo, 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 lobo Ruxa nesse mo... Ruxa aí Ruxa aí Ruxa aí Ruxa aí Ruxa aí Eu também Eu já Galera Só que tem merda, esqueci Zico marcando Os caras daniados, os caras daniados Ai, o cara ganhou, os caras perdeu uma Então é isso aí Boa Cuidado no clima, cara Cadê o defuso, cadê o defuso de Gordon Cadê o defuso de Gordon Padrão, 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 padrão Deve tá pra esquerda aí o outro Olha isso, seu viado Tava deitado debaixo do paredão E o outro tá lá em cima O guerreiro em cima Entrou o bamba, eu escutei Passou o partido do bamba Pra esquerda Cadê o bamba? Falei? Ficou muito, Gordon Que porra é essa? Obrigado, gato Amasso Amasso, amasso, amasso Cara, é ririnho Obrigado Vai ver a amarela Vai ver a amarela Vai sendo agachada Vai ver a amarela É, e aloguei, e aloguei Toma zero Quebra o Jagger Quebra o Jagger E costa sem caldo E costa sem caldo Pode muito encargue Mata o cara loco Drona na redonda Drona na costa Drona na costa Redonda Oxi O Jagger é deles, caralho Ô... Ô Luka, tem essa passagem ali Lava essa passalinha aqui, Luka Como é que vai descer a redonda Descer na redonda Fica a bala agachada Pode ir dentro Não, você aperta aí, pra direita, Luquete. Boa. Ai, ficou uma funda. Era barra 2 de boa. Boa, não ouvir, matei. Filha da puta! Olha a bala que ele me deu, mano. Ah mano, caralho mano. Olha o John vlogs. MC John vlogs mano. Música Nossa véi Você foi humilhado Você foi humilhado Você foi humilhado Você foi humilhado